Gente, eu sou a Angel. Eu sou a Gabi. E eu sou o Júnior. E vocês estão loucamente K-Popper. Então, gente, a gente tá aqui reunido hoje, não só nós duas, como também, como vocês puderam reparar, estamos falando com o Jun, pra poder passar um pouquinho sobre as novas mudanças do canal, a nova direção que a gente vai seguir, então, pra poder atualizar vocês. Então, gente, como deu pra reparar, o nosso grupo aqui do canal, deu uma mudadinha, né? Vocês puderam notar que no começo a gente tinha mais integrantes, como a Aline, né? Tem a... tinha também a Nicole, né? Que ainda chegou a aparecer, né, Angel? Isso, ela ainda gravou três vídeos. Isso, né? E a gente tem também a nossa querida integrante, que não tá aqui hoje com a gente, mas ela tá ainda no canal, que é a... A Maiara, a Mai. A gente tá com um grupo fixo agora, a Angel, lógico, a nossa querida líder, a Gabi, que, na verdade, já tava com a gente, né, mas ela tinha dado uma saídinha, né, Gabi? Problemas na faculdade. É, agora ela finalmente vai entrar de forma oficial. É isso aí. Então, a gente tá com a Angel, com a Gabi, comigo, que vocês já estão vendo na telinha, e também tem a Mai, que tá junto com a gente também. E, ô, Angel, a Nicole, ela vai continuar gravando de vez em quando com a gente? Então, como ela tá muito ocupada, muito cheia de compromissos, tanto na escola, quanto no escoteiro, ela não tá mais conseguindo parar pra gravar. Mas ela ficou aberta, um dia, se precisar, ela vem como convidada, sim, sim, mas como parte da equipe, não. Então, beleza. Então, é isso. A gente é um quarteto fantástico agora, né, fixou aí o quarteto fantástico, com a possibilidade de convidados especiais, antigos integrantes do canais, pessoas de outros canais, que a gente também tá pra fechar parceria com outros canais, né, Angel? Sim, não só com outros canais, como também com organizadores de evento, o Kido, inclusive, que é quem trabalha comigo. Eu já gravei uma entrevista pra ele. Em breve vai ter mais material com ele aqui no canal também. Então, a gente tá crescendo devagarzinho. Vocês separaram que os vídeos de sexta-feira têm sido vídeos diferentes. A gente já comentou um pouco sobre isso, só que a gente vai chegar um pouco mais a fundo. Angel, explica pra eles o que seriam nossos vídeos de sexta-feira. Então, no caso, como a gente antes só tinha de segunda-feira, eu costumava publicar de tudo na segunda. Mas depois, conversando, a gente decidiu dar uma separada nos temas. Na segunda, então, são os vídeos mais informativos, tipo Conheça o Grupo, Empresas do K-Pop, os vídeos pessoais no sentido EuFandom, por exemplo. E os vídeos de cobertura, tanto de evento quanto de show. E no caso de sexta-feira, é o tema um pouco mais livre, principalmente envolvendo a Ásia como um todo. Não só o K-Pop, a gente pode falar sobre a Coreia, ou que nem o Jun pode falar coisas sobre o Japão, ou fazer vlogs no Japão, né? Vlogs que não tenham a ver com show e evento, no caso, porque isso seria de segunda-feira. E também esses joguinhos, essas brincadeiras, ou então, caso que a gente queira responder alguma tag que não seja lá do EuFendo, que fixou mesmo na segunda-feira, que a gente já começou por lá, né? Esses tipos de vídeos um pouco mais leves, então, de sexta-feira, e os mais sérios de segunda-feira. Só pra comentar uma coisa aqui rapidinho com vocês, vocês estão notando que esse formato que a gente tá fazendo é um formato novo, né? A primeira vez que a gente tá fazendo esse formato assim, eu conseguindo interagir com a Angel e com a Gabi do Brasil. A gente tá por meio de uma ligação, por isso que vocês me viram com o celularzinho antes, e eu tô aqui com o foninho, elas tão com o fone lá também me ouvindo. Se por acaso vocês notarem algumas falhas nesse vídeo, é só um vídeo experimental, né? A gente aproveitou que a gente tinha algumas coisas pra falar e a gente resolveu gravar esse vídeo pra dar uma explicação mais assim... uma explicação melhor sobre o que tá acontecendo no canal, né? Que teve muita mudança nesse... nesses poucos meses, assim, de canal, né? A gente tá ainda sendo lapidado, a gente tá se moldando ainda pra trazer um conteúdo bem legal pra vocês e também mais participativo entre os integrantes do canal, já que eu não estou no Brasil. Por enquanto. Ele tá falando, olha o spoiler. Ele tá só um pouquinho longe, suor. Só um pouquinho. A gente vai falar um pouco sobre os próximos vídeos. Angel, você tem alguma coisa pra adiantar pra gente? Alguma novidade, alguma coisa? Então, como todo mundo aqui no Brasil... Algum evento... Como todo mundo aqui no Brasil tá sabendo, tá tendo literalmente uma onda coreana ultimamente aqui. É, e tá vindo muito show, então tem alguns shows que eu vou conseguir ir. E esses shows vão ter cobertura aqui no canal, então aguardem vídeos bem legais. Eu tô praticando fazer vlog. Vai ter também as coberturas de evento. Antes dos shows ainda tem mais eventos que tiveram os K-Fests, agora vai ter os Idol Party. Eu também vou trabalhar lá, então eu vou fazer cobertura. E nisso eu já vou praticando pra fazer uns vlogs bem legais pra poder, quando eu tiver na época dos shows, eu tô ali em zero base. O que eu posso adiantar pra vocês? Vocês sabem que no mundo inteiro rola as audições. Então essa aqui vai ser a grande novidade. Euzinho aqui vou tá tentando ir em algumas audições que estão rolando aqui pelo Japão. Por enquanto a única audição confirmada no momento é a SM Global Audition. A Audition, né, como vocês sabem, é aquela audição da SM Entertainment que rola no mundo todo, né. Inclusive já aconteceu no Brasil. Então se você não estava sabendo disso, dá uma olhadinha aí na internet, né. Vê se você realmente está vivendo nesse mundo. Porque sim, teve a audição. E também, gente, teve a audição da Pleds também logo em seguida, no mesmo ano, se não me engano, acho que foi em dezembro. Vi gente que não participando das audições da Pleds Entertainment. Enfim. Então agora eu já recebi uma lista, né. Já fui lá atrás da lista, no caso. Das cidades que vão estar ocorrendo as audições. Que vai ser Nagoya, Osaka e Tokyo, né. Nagoya acho que vai ser primeiro, depois Osaka e Tokyo por último. As datas de Osaka e Nagoya eu não lembro agora, mas é porque, assim, eu não vou poder estar indo lá por causa de um detalhe que eu já vou falar pra vocês. Por que que eu não vou poder participar dessas audições, assim, pra filmar, né. Porque aqui no Japão, ou melhor, as audições em si, a gente só pode participar de uma. Um detalhe que, por sinal, vocês vão amar. Exatamente. Então, gente, eu vou estar indo na audição lá de Tokyo, né. Lá de Tokyo, né. Pra poder deixar assim, falar pra vocês é aquele detalhe que eu falei que eu ia falar. Eu vou estar indo pra Coreia no mês de junho. Vou ficar quatro dias na Coreia. Eu vou dia seis, vou ficar dia seis, sete, oito e nove. Com certeza eu vou gravar videozinhos pra vocês mostrando o meu passeio na Coreia. E, e, e vamos ter um plus também esse ano. Mais um plus aí. Eu vou estar indo na SMTown 2019. Provavelmente, com muita sorte, eu já fiz a reserva do meu ingresso já. Estou esperando sair o, como fala, o sorteio, né. Porque aqui os lugares são sorteados. Mas eu já fiz reserva já. Pra mim poder ir pro show. Então, essas são algumas das novidades. Gabi, você tem alguma novidade pra gente? Eu vou começar, eu vou começar a gravar algumas tags que já são existentes aqui no canal, né. Pra não ficar de fora. E eu vou pesquisar algumas ideias novas aqui pra estar passando no canal. Sem contar que ela vai na Radio Expo também. Então, ela também vai ter uma panorâmica do show. Ah! Então, teremos mais uma collab da Angel com a Gabi. E, inclusive, já temos, né. Se você não conferiu esse vídeo, não esquece de ir lá no vídeo. A Angel vai deixar o link pra vocês na descrição. Deixa aqui embaixo na descrição. E fora aquele vídeo, vou dar um spoiler aqui, já tem mais dois joguinhos gravados. Não sei quando eu vou postar ainda, de acordo com o cronograma. Mas eles estão gravados, que a gente gravou naquele dia. Então, beleza. Então, a gente já tá cheio de novidades aí, né. Estamos de volta com a Gabi, oficial. Real oficial. Vamos carimbar a real oficial. A Mai também. A Mai também, ela chegou a gravar uma mensagenzinha. Ela não pôde estar aqui hoje, nessa reunião. Mas ela chegou a gravar um aviso, que ela andou meio sumida do canal. Mas é por conta dela estar sem câmera mesmo. Ela não tava conseguindo gravar, mas agora ela já vai estar de volta. E lá no Radio Expo também, ela vai fazer cobertura. Oi, gente. Eu sou a Mai. E você está no local de K-POP. Eu queria pedir desculpas por ter sumido do canal. É que eu tive alguns problemas pessoais. Mas agora eu tô de volta. E vou voltar novamente com os anúncios de interviews e comicbacks do mês. Como eu fazia antes. Então, desculpa por ter sumido. Mas eu tô de volta. Até a Mai. Então, a gente vai ter bastante gente na Rallyu Expo, hein? Ai, que invejinha. Queria sair com vocês. A gente queria ir na SM Town, né? A gente também queria ir na SM Town, no Super Show 7, 8, 10, 15... E todos que fossem possíveis. Né? No caso, os shows que eu vou estar presente, que eu vou registrar, são os shows do Rallyu Expo, que pelo que saiu no canal oficial vai ser o New Kid. O show do Monsta, que eu tô indo pela segunda vez esse ano. Eu ia, sabe? No Lute End, mas aí eu descobri que me engambelaram, que eu fui tapeada. E que o show não existe, mas enfim. Tenho certeza que vocês ficaram sabendo do que aconteceu. É. E, por fim, o show do Pentagon. Então, eu tô assim, bem ansiosa. Porque é uma chuva de shows que tá vindo. Eu não tava preparada pra isso. Queria. Ela vai no New Kid e talvez se desse sobrar ingressos até quando você comprar. Tá muito bom. Ela vai... Um dia antes do meu aniversário. Um dia antes do aniversário dela. Tô falando que isso tá virando rotina. Então, encerramos agora. Se inscreva, ative o sininho, tá? Pra poder acompanhar esse monte de novidade que tá vindo por aí, tá? Mais alguma coisa? Acrescentar, Gabi? Se inscreva, ative o sininho. Júlia. Então, gente, se inscreva e ative o sininho. Brincadeira. Também, não. Não é brincadeira, não. Façam isso também. Por favor, né? Vai ajudar bastante a gente. Não esquece de compartilhar. Exatamente. Compartilhar é uma coisa muito importante. Então, gente... Lembre sempre de acessar o blog que o link tá aqui embaixo. Isso aí. Então, gente, muito obrigado, né? Pela atenção de vocês nesses minutinhos, né? Aqui junto com a gente, numa conversinha. Eu espero poder gravar mais vídeos assim, se puder. Vamos. Vai falar tchauzinho na ordem, né? Então. Então, tchauzinho. Tchauzinho. Tchauzinho, gente. Obrigada por assistir. Tchau.